é é gravando o meu povo bonito lá a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina nesses dias de isolamento social estamos aqui filha quero contar pra vocês como é que a nossa rotina está acontecendo tudo aqui nesses dias de isolamento social mas ele vai me acordar porque a gente dorme aqui ó nesse acampamento na sala tem uma família grande minha irmã meu irmão minha cunhada no pai minha mãe até pra não dormir todo mundo grudado no quarto nesse momento estamos dormindo aqui na ele acorda mais cedo que eu ela acorda assim que começa o movimento na sala que está tudo bem iluminado né que lá em cima tem luz enfim não tem como ficar escuro maélia viu primeira luzinha minha mãe acordou ela já acorda e eu fico tentando dormir um pouco mais o que nunca rola né eu fico dorme acorda bom dia tudo bom a hora de tomar café depois tomar um banho mais a minha cara nem preparar hoje tem live mas ela é acho que a noite é a noite tem treino do andré tem um monte de coisa bem um cafezinho da manhã mamão melão umas castanhos uma um abacaxizinho e um iogurte que firme mãe dá um oi aqui pessoal bom dia bom dia acompanhando as notícias bom bom dia dinda bom dia filha com geleia é de goiaba vim aqui pro meu escritório que é a mesa da sala aqui eu junto minhas tralhas minhas coisas tem desde o pijama que a maele usa que é da minha mãe minha luz minhas coisas computador aqui hoje vai rolar uma live com um paizinho vírgula maravilhoso quero falar um pouco como anda maele ela está sentindo muita falta de casa muito a falta do pai faz 11 dias que nós estamos aqui cara ela está muito diferente talvez ela aproveita um pouco o fato de que há mais pessoas para ajudar então se ela briga comigo mamãe vovó 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 então assim ela tem a quem correr e ela fica recorrendo né utilizando essas possibilidades está um pouco mais agressiva ontem ela dormiu chamando papai volta papai volta papai e dormiu gente chorando coração aperta vendo isso andré ficou em são paulo porque ele tinha que trabalhar agora a gente nem pensa nele vir de avião a principal questão que nós temos é a nossa gata não temos com quem deixar aqui é tudo aberto a gata ia fugir no primeiro dia pra quem não sabe o nosso zelador costumava cuidar dela e ele faleceu que o chico amado amado vamos ver se ele consegue alguém que fique com ela senão ele não vai poder vir porque também é uma vida né enquanto isso ele está lá nós estamos aqui se falando todo dia por vídeo perguntaram no último vídeo da cirurgia da maele cadê o pai gente o pai não conseguiu vir a gente já sabia que por causa da cirurgia ela não poderia pegar avião por três semanas a gente queria ficar duas semanas e ir pra garupaba cancelamos a ida pra garupaba e de lá a gente ia pegar o avião ele está vendo que faz pra agora assim que der tentar vir pra cá ea gente voltar de carro porque a gente acha mais seguro pausa para jogar um pouquinho de bola vai filha temos alguns minutos antes da olhinha do papai vai vir a flor da vovó tem na sua casa que linda olhava vou cobrir os buraquinhos para não entrar muito sol vamos fazer um café você me serve ó eu já achei aqui alguma coisa a gente pintou gente essa aqui é uma casinha de papelão da cartone design a gente pintou acabou de sinta amarela mas a gente deu um jeitinho ela é toda de papelão eles têm várias coisas né foguete e tal tem os buraquinhos né de nuvem de tudo como tem muito sol a gente minha mãe cobriu tem que pintar dentro também a gente pensou em pintar de branco para dar uma iluminada 11 horas amanhã hora da live do papai vamos fazer exercício vamos você vai fazer também uma vez que o pai já entrou você não vai fazer você vai esperar ficar de olho aqui pra quem não segue o andré ele está fazendo ao vivo live andré ao vivo todos os dias a partir das 11 da manhã no instagram quem não segue é andré personal a galera já tá começando já tem 81 pessoas e vai ter novidade em seu pai falou com a maele agora eu só tenho uma roupa de treino aqui duas camisetas e uma bermuda então hoje eu vou fazer a minha roupa de treino é a sua roupa de treino ai então tá né vamos treinar tá linda só pra mostrar que a casa toda tá fazendo aqui eu e a minha mãe aqui a dinda acompanhando também a live e aqui se a dani também acompanhando a live eu tô amando já comemos estamos todos aqui ó no trabalho todo mundo lavando secando louça arrumando mesa deixando tudo limpinho maele neste momento está com a titia dani elas estão escovando os dentes das bonecas para boneca poder dormir ó nossa tá muito cheirosa essa boca papai o que tu tem a dizer para os homens que não ajudam em casa que não fazem o seu não dividem as tarefas né não é ajudar vamos corrigir que não dividem as tarefas elas são parceiras das esposas é preciso né continuam com pensamentos machistas Aeeeeeee que bonitinho é isso ai gente Ela botou a dinda aqui de espetáculo olha a linda linda que show Pode tomar banho, Dinda, já, velho? Agora eu vou chamar meu velho Vovó tentando fazer o meu velho dormir Eu aqui tentando trabalhar Não sei o que seria de mim Sem a minha família toda aqui me ajudando com a Maela Foi começar a ler O livro longo, né? Todo mundo, todas as páginas muito escritas E são 30 páginas Na 28 ela se amoleceu Na 29 ela dormiu E como tá sendo agora dar esse suporte? Porque tu fica com ela metade do dia pra mim, pelo menos, né? Não tem sido muito importante Eu acho que eu tô fazendo uma coisa que nesse momento é importante pra ti É importante pra ela, importante pra mim também É bom, né? É uma das primeiras vezes que vocês vão poder ficar tanto tempo direto com ela Na casa de vocês, pra ter experiências com ela Pra ter essa vivência toda como avós É bom também Exatamente, enche o meu dia Passeamos na floresta Só acho que tem todo esse espaço livre, ao ar livre Que me salva muito Pensando se fosse um apartamento, minha mãe Ela ia pirar Nós todos, é, com certeza Porque ela não ia suportar ficar trancada Muito tempo Então mamães e papais que estão vivendo isso com seus filhos Tem muitos seguidores que tem apartamentos Vou até virar de 50 metros quadrados, né? Tipo, de 40 metros quadrados Com uma criança, com família Eu sei que é uma loucura Eu sei que é uma loucura Força E se Deus quiser vai passar logo Amém Força e fé Dormiu aqui Agora deve ficar uma hora e meia, mais ou menos Na sonequinha As pessoas viram um post que eu fiz Dela com fraldinha Enquanto pintava a casinha Esse post E perguntaram se ela ainda usa fralda Até achei bastante curioso Porque as pessoas nem leram o que eu escrevi direito E já perguntavam Ela ainda usa fralda? Quantos anos ela tem? Ela tá de fralda? Primeiro, de verdade Ninguém tem nada a ver com o desfraude da criança alheia E não tô falando só por mim Porque eu ainda me exponho Eu sei que eu estou mais propensa a isso Mas se você vira uma criança com fralda, sem fralda Não fica perguntando pra mãe, pro pai Cada família sabe da sua situação Do que tá vivendo Então fiquem de boa quanto a isso Agora explicando pra vocês Como eu realmente tenho essa exposição Eu acho que eu devo falar pra vocês Como é que acontece aqui Ela usa fralda pra dormir à noite Não usa mais fralda pra dormir durante a tarde Nas sonecas E a gente foi pintar essa casinha Eu não queria que ela sujasse a roupa Eu pedi pra ela tirar toda a roupa E a calcinha E colocar uma fralda Porque aí a gente Ela se pinta toda Ela gosta de pintar o corpo A barriga, a perna Enfim Deixei ela pintar tudo de fralda Que aí joga no lixo e pronto Todo xixi ela já faz no banheiro Sem nem a gente ter que convidar pra ir no banheiro Ela vai sozinha, tranquila O cocô ela pede pra colocar a fralda Isso tem muitas pedagogas Muitas pessoas que falam Ah, isso não é desfraude Pode não ser considerado um desfraude Feito corretamente Porque ela usa pro número 2 Mas é tão bom Porque assim Ela sabe a hora Ela vem, ela fala Mamãe, quer a fralda Tira a roupinha Coloca a fralda Vai pro banheiro Fecha a porta E fica no banheiro Já é passos tão adiante De tudo que a gente já viveu no desfraude Que eu acho maravilhoso O xixi foi indo aos pouquinhos E hoje em dia a gente não tem nem que se preocupar Ela simplesmente vai e faz Então às vezes ela nem avisa que vai Ela só vai É muito bom E eu sinto que o cocôzinho vai ser assim também Na hora dela Ela sabe que as pessoas grandes fazem A gente sempre fala Ah, daqui a pouquinho você já vai ser um pouquinho maior Você já vai fazer que nem todo mundo no banheiro, né? Quando quiser fazer cocô no banheiro Aqui no vaso ou no piniquinho É só avisar Quando você se sentir pronta Vai chegar a hora dela também Eu não tenho preocupação em relação a isso Se chegar num momento que eu achar que realmente está preocupante Eu vou procurar uma terapia psicóloga infantil Porque existem casos em que isso é necessário Mas por enquanto está indo tudo muito bem Muito tranquilamente Demorou um pouco mais do que a gente imaginava Porque a nossa rotina em 2019 foi muito louca com muitas viagens Cada viagem a gente voltava muitos passos atrás A partir do momento que a gente começou a ficar só em São Paulo Que foi no fim do ano Começo do ano Foi assim, muito rápido Eu estou editando um vídeo para postar na quarta Que é o de hoje Eu já baixei as imagens para o computador Então eu já começo agora Senão não vai dar tempo Espero que dê tempo Porque a internet aqui com tanta gente está fraca Tenho aqui o meu planner Onde eu vou escrevendo algumas coisas Vou organizando os próximos vídeos Que vão para o ar Eu estou com vários planos para abrir Vamos lançar aí um projetinho muito incrível Que estou trabalhando nele desde outubro Vamos mudar a identidade visual do canal também Tanta coisa legal Então estou falando com a minha assessora pelo Whatsapp Estou falando com a fotógrafa que fez as fotos também Dessa identidade visual Estou falando com algumas, respondendo e-mail de marcas Também algumas coisas pelo Whatsapp Que chega de orçamento O último vídeo, muito obrigada Todos que comentaram, todos que assistiram Todos que tudo Porque fez o vídeo lá para cima Os outros vídeos voltaram para os números normais Que sempre tiveram Muita gente não estava recebendo notificação Aliás, aproveita agora Se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa as notificações Deixa um comentarizinho Nem que seja Ai, adoro seus vídeos Ai, você é louca Qualquer coisa Isso ajuda a dar uma relevância para o canal Participa, diz o que vocês acham Dessa fase do desfraude Sobre ter essa rede de apoio que eu tenho aqui Como está sendo o isolamento para vocês Como disse o nosso ministro da saúde Não são todos os lugares que precisam do isolamento Tem cidades muito pequenas Que não tem nenhum caso ainda Mas fiquem atentos Aqui no Rio Grande do Sul A gente está tendo um cuidado bem especial São Paulo, Rio de Janeiro E muitos outros lugares do Brasil Então, sim, quem puder fazer o isolamento Trabalhar de casa Melhor Eu sei que muitas pessoas não têm condições Profissionais da saúde Garis Pessoas que trabalham em mercados Em farmácias E alguns outros que as empresas não conseguiram liberar E mando todo o meu amor, meu carinho para vocês Mas o que eu falo assim Se você tem que optar Ah, eu vou passear Vou encontrar meus amigos Vou ir lá visitar minha família Vou fazer uma festinha Não, isso não Não é férias Não faça Por favor Esse tipo de coisa tem que ser evitada Que a gente diminui a velocidade de propagação Se for devagar Todo mundo vai ter leito Todo mundo que precisar Vai ter respirador no hospital Todo mundo vai ter tudo A gente não vai ter que parar por tanto tempo o trabalho Menos pessoas vão ser demitidas Menos pessoas vão ficar sem ganhar Porque tem muita gente se ferrando E isso me desespera muito Porque não pode ir trabalhar Não ganha dinheiro Não ganha um real Daqui a pouco não tem como pagar aluguel Não tem como pagar comida Se a gente fizer isso agora E segurar Vai ser mais devagar E tudo vai poder voltar ao normal mais rápido Vou tomar banho agora Porque a Maely ainda dorme Tá um calor maluco aqui Deixar ela ali Com o ventiladorzinho dela Por isso esse barulho, tá gente? Tô desde de manhã Querer tomar banho Botei um perfuminho de mamãe Botei um vestidinho Vou até botar um sapatinho mais bonitinho Agora eu vou tentar arrumar esse cabelo Que é a parte mais difícil atualmente Não estou super me maquiando Tô só dando um jeitinho Pra não ficar péssimo pra hora da live Tô com ar de cansada Com olheira sem olheira Cansada Continuamos lindas Quem é que acordou agora, gente? 4h40 Dormiu um sonão Vai ter bolo? Vovó tá fazendo um bolo Bolo de que, vovó? De aipim com coco Aipim é mandioca, gente Olha que delícia Mandioca tem outro nome que vocês dão, né? Macaxeira? Macaxeira Macaxeira, olha Tem alguém que é um chameguinho hoje Um amor, um carinho Pediu pra mamãe parar o trabalho Pra ficar um pouco com ela Olha esse irmão trabalhador Que nunca aparece aqui Ó, ele passa rapidinho Por isso que vocês mal sabem que eu tenho irmão Porque ele não gosta Enquanto elas falam no telefone O vovô tá aqui cortando grama Porque, gente, é grama, né? Nesse momento, Dani, minha cunhada Eu quero ver um cabelo bem bonito A tia Dani vai arrumar Vai me deixar um pouquinho melhor pra essa live Porque tá impossível Você não quer? Ah, mas eu quero, tá? Eu quero Oba! Eu quero Ah, eu vou fazer no teu depois então, tá bem? Fechou Você não ia doar do lado de fora? Sim Momento aqui em que tive que lidar com muita raiva, né? Vai lá, vizinha Vai lá, gente Não, gente, não tá aqui A gente cuida do gente Ó, o bolinho tá pronto Ficou cremoso dentro Ficou diferente Mas ficou muito gostoso Meu celular Não tô com raiva da Maele Raiva da situação mesmo Ela não viu que meu celular tava carregando Eu tinha emprestado a capinha pra ela Meu iPhone caiu no chão Quebrou toda a parte de trás Graças a Deus não quebrou a câmera Mas meu coração fez Quebrou junto Assim, aquele momento em que você tira a capinha É o momento em que seu celular vai cair E vai quebrar Ele vai cair naquela pontinha Nossa senhora Eu pedi uma coisa que não precisasse usar chapinha Escova, nada, né Dani? Então fizemos uma coisa simples Aí ficou uma coisa meio pin-up Assim, um rabinho de cavalo Aqui não trança ou não? Que é o que eu sei fazer, basicamente? Não E uma trancinha do lado meio Tu faz umas coisas incríveis No Natal Teve um Natal Que tu fez o meu cabelo Um dos mais lindos Que salão nenhum soube fazer Aqui atrás As pontas mais espigadinhas Fica pra trás Não aparece tanto Tá escondidinho Acho que dá pra fazer uma live com dignidade Quem é a minha parceira? É eu É você 7h15 Estamos aqui editando A Mayra veio me acompanhar É, que delícia Eu acho que eu vou parar Pra poder dar só uma atenção Dar um banhinho nela E tá pronta pra live logo mais Acho que o dia de trabalho mais intenso aqui já foi Já consegui deixar preparado Boa parte do vídeo Que vai ao ar na quarta Então agora pegar essas imagens que estão na câmera E terminar de editar Quem é que tá aqui sentada na frente do computador? É a mamãe E você é? 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 Ah Ah, conta pro pessoal Como é que tá a sua gargantinha? Tá bem? Tá tudo bem? Gente, 100% recuperada Eu sei que vocês vão perguntar Quem viu o vídeo passado Vai perguntar como é que ela tá Cara 100% Zerada É só a questão agora de fortalecer a musculatura Pra começar a dormir de boca fechada Isso leva alguns meses Geralmente Nessa idade que ela tá Se ela não conseguir fazer isso sozinha Aí a gente vai precisar de fono ou fisioterapia Mas temos que aguardar Até uns 3, 4 meses Nessa idade é um processo super facilitado Super simples Que vem ao natural O que que tu tá comendo? Comendo Covete O que que é isso? É bolo? É bolo Tem certeza? Isso aqui? É bolo Isso aqui? É arroz Arroz com o que? Não bate Ah Nossa, o jantar aqui, ó Hoje foi bolo Suco Mais um bolo Madrinha Minha madrinha que mandou Suquinho de acerola, gente Olha o suco Que grossinho Que delicioso Todo mundo lavou Se colou Maelle, inclusive Se colou Se guardou hoje Aprendendo junto com a vó Onde é que é a colher? Aí a vó levava ela Botava no lugar Onde é que é o pote? Só coisinhas pequenininhas Fica legal Porque assim a gente coloca a criança junto, né? A luzinha Fazendo o teste Do Do fone No celular Pra ver se tá captando bem Faltam 4 minutos Eu tô aonde? Meu irmão faz TI Acho que dá pra saber que eu estou no quarto dele Temos até alguns hamsters A live vai começar já já Maelle tá tomando banho com a minha mãe Olha, esse vídeo de rotina ficou longo Vocês gostaram? Vocês gostam de vídeo de rotina? Não terminou Ficou até o fim Acabou, gente Que live genial O Thiago Quem não conhece Vai lá Paizinho vírgula Lá no Instagram É muito, muito incrível O conteúdo que ele cria É maravilhoso E a live foi demais Foi um papo assim Muito, muito, muito Leve E sincero Vocês sabem, né? Se tem na ilmezinha Vai ter realidade Que bagunça é essa? Você não dormiu ainda, gatona? Você não dormiu ainda? Você tá fazendo bagunça? Não Eu vou descer aí Ai, vocês só estão brincando? Que delícia, meu amor Você tá dormindo? Não Tá sim Não, não Boa noite Boa noite Gente, a gente vai nanar agora, tá? Eu não vou nanar Vai sim Vai nanar Ai, 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 ai Maelle vai nanar ou não vai? Saiba mais no próximo episódio Boa noite, filho Boa noite, vovó Boa noite, gente Obrigada por acompanhar, gente Até aqui Boa noite